Eu quero, assim, com essas palavras, destacar a importância deste plano. Destaco aqui todo um trabalho e o apoio que temos recebido aqui do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Como eu chamava atenção há pouco, senadora Marta, eu queria aqui apenas dizer que podemos apoiar plenamente esse plano e trabalhar a parte que depende do Congresso Nacional. Uma delas, nós não podemos nos furtar, temos que ter uma decisão corajosa, que é de lidar sobre aquela que a Organização Mundial de Saúde já reconhece como a droga mais perigosa à saúde humana, é aquela que mais coloca pessoas num grau de dependência, que é o álcool. Então, temos que trabalhar a partir de projetos que tramitam nessa Casa, de senadores, de deputados, de diferentes partidos, a regulamentação em relação ao álcool. Penso que nós temos que ter a coragem de regulamentar. De um lado, a proibição da propaganda. Eu acho que não podemos nos furtar disso. Outros países fizeram. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda. Como aceitar como natural propaganda de uma droga? Se o álcool é considerado uma droga? Se causa problema à saúde? Se coloca a condição do vício, da dependência? Então, como não tratá-lo? Como incentivar e induzir com propaganda massiva em relação ao álcool? Acho que a qualificação profissional para a reinserção social, ter parceria com as empresas para garantir as condições de empregos e ter uma política internacional. Acho que o Brasil pode liderar na América e no mundo uma política nessa área do álcool.